Música 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 Doutor Cláudio Seferin, CEO do Sistema de Saúde Mãe de Deus Dois novos institutos oficialmente abrindo as portas hoje para a comunidade médica e para a população em geral Os institutos de traumatologia e o de medicina do esporte O Hospital Doutor Cláudio definitivamente está preparado para a Copa do Mundo com essa exigência da FIFA que está sendo cumprida É, ele está se preparando para a Copa e com muito afinco e muita decisão e grandes investimentos De um lado a parte da traumatologia que é, digamos assim, a essência do diagnóstico e do tratamento das lesões e da prevenção Isso já é um conhecimento, uma especialidade do Mãe de Deus há muitos anos investindo nessa área Atende Grêmio Inter e demais estados de futebol E hoje com uma estrutura melhor, uma área física mais adequada e tal Sim, o Instituto de Traumatortopedia Por outro lado, o Instituto de Medicina do Esporte Ele está aliando várias competências no hospital A competência de diagnóstico e tratamento E a competência de cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas Trata da prevenção e trata da cura Então, a Medicina do Esporte, o Instituto de Medicina do Esporte Ele é um serviço completo Que vai utilizar todos os recursos das traumas de Deus Também da Traumatortopedia Mas ele faz mais do que isso Ele trata com a saúde das pessoas Dos atletas e das pessoas comuns que nem nós Então, imagina, Alexandre Toda essa competência médica Que é a serviço do esporte Ela também está a serviço das pessoas comuns como nós Não esportistas Que precisamos trabalhar com a nossa prevenção e saúde E com a recuperação da saúde também Então, hoje é um momento, hoje, em que o Mãe de Deus Ele está se mostrando com toda a sua capacidade E as suas competências Seja na Traumatortopedia, uma especialidade Seja na área de Medicina do Esporte Que envolve todas as especialidades Inclusive a Traumatortopedia E não só na parte de diagnóstico e tratamento Mas também na parte preventiva Da saúde das pessoas Meus cumprimentos Muito obrigado Coordenador científico do Instituto de Traumatologia e Medicina do Esporte Do Hospital Mãe de Deus Eu conceituado traumatologista Dr. Fábio Krebs Reconhecido internacionalmente Pela sua atividade Ligada à área do esporte A importância do Instituto agora ser inaugurado E como está efetivamente a prestar seu serviço Dr. Fábio Bom, na realidade é uma evolução Do serviço aqui do hospital Que a gente está auxiliando na elaboração E na reorganização dele Através da ação dos novos gestores Do Instituto de Traumatologia e do Esporte E também do Instituto de Medicina e do Esporte Que são algumas das prerrogativas Que a FIFA exigiu Para que os hospitais de referência Para a Copa Tivessem disponibilizados Então, nós estamos há um ano da Copa Já começando a Copa das Confederações Já estamos O hospital que o Mãe de Deus Já se encontra em condições De ser referendado como um hospital da Copa Houve a indicação A gente aguarda Simplesmente a confirmação disso E que deverá ocorrer, obviamente Em função de que Todo esse trabalho que está sendo realizado agora Para que se possa utilizar o hospital Se for possível Em poucas situações Mas tem que ficar disponibilizado Para os atletas Para as delegações Para toda a família FIFA Como a gente refere E para que isso sirva também Como um ponto de referência Estadual, municipal E também nacional Como centro de referência De tratamento de atletas Na área esportiva principalmente E do ponto de vista Traumatológico e ortopédico Doutor Fábio Krebs O Instituto já está em condições De atender a população em geral Sim, já está disponibilizado Para todo aquele paciente Ou todo aquele atleta Que quiser fazer uma avaliação Médica Pré-participação de alguma atividade Fazer tratamentos E as avaliações Das especialidades ortopédicas Traumatológicas Que estão disponíveis aqui no serviço No Instituto de Traumatologia Então qualquer paciente Pode vir aqui Agendar sua consulta E fazer o tratamento Que for referendado Os cumprimentos Obrigada Doutor Sérgio Reneman O gestor Do Instituto de Traumatologia Do Hospital Mãe de Deus Essa noite recebendo Os convidados Uma palestra Depois conhecer as novas instalações O Instituto é o que há De mais moderno Hoje no país Doutor Reneman Nós podemos ficar Muito contentes Por esse evento Que o Hospital Mãe de Deus Está propiciando A seus convidados Para a inauguração Dessa nova área De atuação Da traumato Que com segurança E com certo orgulho Nós podemos dizer Que realmente A gente está Não vou dizer na vanguarda Mas muito bem atualizado No que diz respeito Ao atendimento Do trauma Ortopédico Ao atendimento Dos pacientes Que procuram O hospital Dia e noite Sempre no atendimento Da área de traumatologia Todos os convênios São atendidos? Sim O Hospital Mãe de Deus Tem mais de 150 convênios Praticamente todos Os principais convênios E os pacientes São atendidos Sem nenhuma discriminação Dentro desses convênios Firmados Durante muitos e muitos anos Felicidades Meus cumprimentos Eu agradeço A presença de vocês Obrigado Uma boa noite Dunga Nosso treinador Do Esporte Clube Internacional E ex-treinador Seleção Brasileira A importância do Instituto De Medicina Do Esporte Completo Que inclui Todas as especialidades Ligadas Ao Esporte Dunga Acho que é fantástico Para o Rio Grande do Sul Para Porto Alegre Ter Instituto Porque a prevenção É a melhor aliada Porque depois que O jogador tiver algum problema Aí se pode se solucionar Mas leva mais tempo Então você ter Uma especialização Onde vai prevenir Qualquer tipo de lesão Você pode ter um controle Porque cada vez mais O atleta é exigido No máximo E cada vez com menos Tempo para treinar Menos tempo para fazer Uma pré-temporada Então ter esse controle Esse conceito aqui É muito legal Eu não tenho dúvida disso Uma alegria Revê-lo Uma noite festiva Obrigado Parabéns a todos Vice-governador Beto Gril Com quem Eu viajei Para São Paulo Recentemente E comentávamos Da inauguração Dos dois institutos Aqui Dos tomas de Deus O Instituto da Traumatologia E da Medicina Do Esporte Vice-governador Que é ortopedista A importância desses institutos Prestando serviço Aos clubes As pessoas que Fazem atividade física E a população em geral Vice-governador Olha O Mãe de Deus Tem uma trajetória Toda de serviços prestados Na área das ciências Médicas Já aqui Se tem como referência No atendimento A saúde Mas principalmente Eu diria O que diferencia O Mãe de Deus É esta disponibilidade Em fazer ciência Em promover o conhecimento Em ser um hospital De ponta Em oferecer Alternativa Para que se possa Além de curar Eventuais lesões Na medicina do esporte Ou da traumatologia Que se possa também Construir o conhecimento Fazer o estudo Ter o acúmulo Disso tudo No sentido de que A gente possa A partir daí Criar técnicas Cada vez mais modernas E oferecendo Desta forma Todo o Brasil Um instituto De ponta Tecnológico E então Num momento como esse Em que se toma Essa iniciativa Em que se materializa Uma obra tão importante Com tantos equipamentos Com tantos meios Para fazer diagnóstico Para estudar As diversas patologias O governo do estado Está presente Eu venho representando O governador Para trazer o meu abraço Meus cumprimentos E para dizer Que nós estamos juntos Nessa empreitada Estamos juntos Em tudo aquilo que representar Ganho para o nosso estado Que bom Que o Mãe de Deus Que bom Que esses profissionais Maravilhosos Que muitos eu conheço Meus colegas Sou também médico Traumatologista E já operei muito Aqui no hospital No passado E vejo agora Cada vez o hospital Se renovando O hospital Acompanhando Uma gestão moderna De acordo com a realidade Instituto de traumatologia Instituto de medicina Do esporte Dois institutos modernos Colocando o hospital Na vanguarda Nessa área Importante né irmã? Muito importante Graças a Deus Nós conseguimos Mais Um passo E um passo Assim que eu acho Que merece celebração Porque a gente Com tranquilidade Está oferecendo Um serviço Muito qualificado Seja no trauma Seja na medicina Do esporte E estando Uma copa do mundo Chegando para a nossa casa Eu acho que é bom A gente estar preparado Para acolher bem Todos os nossos Que vêm de fora E em primeiro lugar Os nossos da casa né? Sem dúvida nenhuma Mas eu me sinto muito feliz Muito orgulhosa Por podermos Continuar Entregar para a sociedade De Porto Alegre Coisas boas Uma alegria revela Igualmente Um beijo Doutor Félix Drummond Gestor Do Instituto de medicina Do esporte Hoje oficialmente Abrindo as portas Para a comunidade Doutor Félix É Apel É com uma satisfação Muito grande Inclusive uma emoção Muito grande De chegar nesse momento É Uma história De construção De um conceito De medicina Do exercício Esporte Em nível hospitalar E Hoje é o dia De estarmos abrindo As nossas portas Se tu acompanhasse Já o nosso projeto Que Com a Federação Gaúcha de Futebol Que está em andamento E vai Ficar mais amplo Ainda vai Se ampliar Realmente é um momento De muita satisfação Um momento De uma concretização De um sonho Um sonho De uma geração De especialistas Em medicina De esporte Eu tenho certeza Disso Mas também é Abrir as portas Para um novo Desafio Para novas Responsabilidades E Temos certeza Que nós temos Um grupo Bastante forte Nós temos Uma estrutura Que nos dá Todo o apoio Que é o sistema De saúde Mãe de Deus E nos dá Tranquilidade Para dar mais Espaço Meus cumprimentos Sucesso Doutor Félix Muito obrigado Doutor Eduardo Henrique De Rose Uma das maiores Autoridades Do mundo Na área de medicina Esportiva Para nosso orgulho Como brasileiros Presente nessa noite Festiva A importância Do Instituto de Medicina Do Esporte Doutor De Rose O senhor que tem Foi um precursor Nessa área Eu fico muito satisfeito Porque eu venho Justamente representando A Federação Internacional De Medicina Que vai conceder Ao Mãe de Deus E particularmente Ao Félix Um centro De alto rendimento E de reconhecida performance Medicina No Esporte Fico orgulhoso Porque é o único centro brasileiro Que existe atualmente Que recebeu Essa distinção Da Federação Internacional E tanto Mãe de Deus Quanto o Félix Tem amplas condições De desenvolver Um excelente trabalho Estou muito feliz De estar aqui hoje Uma alegria revela O prazer é meu Doutor Barros Um dos mais conceituados Oncologistas Do nosso país Presente Nessa noite festiva Aqui no Hospital Mãe de Deus Em Porto Alegre Com a inauguração Oficial Abrindo as portas Dois novos institutos Traumatologia E medicina E medicina E medicina Do esporte Importante Não é doutor Barros Muito boa noite É certamente importante Este caminho Esta rota Que o Hospital Mãe de Deus Tem se proposto A desenvolver Com a organização Dos seus serviços médicos Em institutos Continua crescendo Continua para frente E certamente Estamos todos De parabéns Porque este tipo De iniciativa Conjuga E congrega Especialistas Em cada uma Das áreas Para oferecer Para a população Não só para os pacientes Mas toda a população O melhor serviço Possível Nessas áreas Específicas Muito bem Com o doutor Barros Nós vamos liberar O doutor Barros Vamos lá para o outro lado Da rua Mostrar um pouco Dos institutos Vamos lhe liberar Para a palestra Você fica agora Com imagens da palestra E em seguida Nós estamos do outro lado Da rua Uma alegria rever Boa noite Boa noite